Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e estou apresentando para você uma série de vídeos sobre como você vencer a crise. E o tema de hoje é mal-álito e sudorese, nem pensar. 50 milhões de brasileiros têm mal-álito. A Associação Brasileira de Halitose descobriu essa quantidade absurda. Diz um ditado que os homens não tropeçam em montanhas, mas em pedras. Você pode estar tão concentrado com assuntos importantes para se preocupar com a elaboração de um currículo, conseguir um emprego, a sua imagem pessoal, cartão de apresentação, sua saúde, cursos para você fazer, como se preparar para tentar conseguir um emprego numa entrevista, que nem se dá conta que pode ser eliminado numa entrevista de emprego justamente por causa do mal-álito. Um entrevistador jamais vai lhe falar isso. É possível que nem mesmo você saiba que sofre desse mal, pois existem vários fatores que podem causar mal-álito. Certifique-se com alguém da família que você não sofre desse problema. Caso contrário, procure ajuda médica. Não deixe que esse detalhe prejudique sua vida, sua carreira. Outra situação desagradável que costuma ocorrer numa entrevista de emprego é o excesso de suor ou sudorese. Nada pode escapar da sua atenção. Se detectar o mal-álito ou o suor excessivo nas mãos e no corpo, procure ajuda médica. Não deixe que esses detalhes atrapalhem a sua carreira. Mas você pode dizer pra mim, professora Keila, mas o que eu faço? Eu suro muito. Vou lhe dar uma dica. Tem pessoas que costumam usar uma camiseta por debaixo da blusa, porque a camiseta já para um pouco o suor, e aí o suor acaba não transparecendo na blusa. Mas também tem uma outra dica. Você já ouviu falar de talco? Exatamente, aquele talco que muitas crianças, muitas mães passam no seu bebezinho. O talco tem também essa ação de deixar a pele mais seca e impedir o suor. Passe talco abaixo das suas axilas. Vai impedir que você transpire tanto. E isso será uma bênção, principalmente pra sua apresentação pessoal. Espero ter contribuído. Cuide bem desse detalhe tão importante que é um bom hálito pra sua vida. Um beijo, Danora. Se inscreva no canal e deixe o seu like espertinho aí pra gente.